Olá meus amores, estou aqui com mais uma receitinha deliciosa pra vocês e hoje gente eu vou estar fazendo um incrível lombo com farofa dentro, fica magnífica essa receita e super fácil de fazer vamos lá? Venham comigo! Uma peça de lombo de 2kg, mostarda a gosto, alho picado a gosto, sal a gosto, uma xícara e meia de farinha de milho, 5 colheres de sopa de margarina, uma cebola média ralada, coentro a gosto, pimenta a gosto, sal a gosto duas bananas pratas em cubos, uma calabresa picada agora temos aqui o nosso lombo, gente, essa parte da gordurinha a gente sempre deixa pra cima e vamos abrir ela em manta, desse jeitinho que eu estou fazendo, pessoal vocês abrem ela no meio e depois vai fazendo dessa forma pega essa parte mais grossinha e abre mais uma parte e vai ficar assim, dessa forma, ó agora vamos temperar ela, tá? é desse jeito que tem que ficar a peça você abre ela e fica assim vamos temperar com alho com a mostarda a gosto tempero vocês, fica a critério de vocês e sal a gosto vamos passar nele todinho no lombo passa bastante pra deixar bem molhadinho e vamos deixar marinar de um dia para o outro dessa forma agora vamos fazer a farofa colocar a manteiga deixe derreter, acrescente a cebola vamos deixar dourar acrescente a calabresa, a banana e vá mexendo vá mexendo até que cozinhe tudo acrescente o coentro, a pimenta, o sal a gosto e vá mexendo por último, vamos colocar a farinha de milho e misturar bem dessa forma vai ficar uma farofa bem molhadinha pessoal agora vamos colocar nosso lombo já marinou agora coloquei toda a farofa em cima procura não colocar muito nos cantos e vá enrolando como se fosse um rocambole tá? vá enrolando dessa forma apertando bem firme, gente tá? fazendo dessa forma é super fácil de fazer pessoal vai cair umas farofinhas do lado mas não tem problema tá? a gente vai amarrar ele e vai fazendo dessa forma agora vamos utilizar barbante tá? bem limpinho vamos amarrar primeiro a ponta e assim vai vamos amarrando até o final amarre e aperte bem e corte a pontinha sem deixar muito barbante excesso de barbante desse jeito que eu estou fazendo pessoal dê dois nozinhos e corte a pontinha bem nítido assim dessa forma e assim vai fazendo até o final conforme o tamanho do seu lombo vai ficar assim tá vendo? aqui as pontinhas ó eu cortei bem rente com o barbante tá? agora vamos levar o forno pré-aquecido 220 graus por 50 minutos ficou pronto o nosso lombo deixei 50 minutos pessoal agora a gente vai estar cortando os barbantes e eu vou estar tirando um pedacinho pra vocês ver como ficou gente fica maravilhoso esse lombo façam pra ceia de natal que vocês vão amar tá? fica perfeito bem meus amores espero que vocês tenham gostado desse delicioso lombo com farofa gente façam que fica magnífico pra ceia de natal e ano novo não tem prato melhor super prático de fazer e também o custo bem em conta tá bom? não se esqueça de se inscrever no meu canal tem um botãozinho logo aqui embaixo vermelhinho é só clicar nele que você já consegue se inscrever e também gente lembrando ao lado do nome inscreva-se tem um sininho se vocês quiserem receber todas as minhas notificações de vídeos é só clicar nele também tá bom? beijinhos e até a próxima beijinhos 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 Tchau, tchau.